Grande Almoço Convívio, Tarde Cultural, Ano Novo, Antena Nova, no próximo dia 5 de Janeiro, a partir das 13h, no Centro Cultural Doutor Vasco de Campos, em Avô, com a presença do inesquecível Fernando Mendes. Para cá sou, desde pequadino, desde uma grilha. E ainda, António Albernaz. Mundo Novo. Brua de Mel O que mais quero da vida Cristina Ardinson A ti, quem te fica bem sou eu A ti, eu me dou nesta aventura Tu nem cantares de avô E o Grupo Coral Infantil da Fundação Aurélio Amar Dinis Tudo isto por apenas 15 euros Grande Almoço Convívio, Tarde Cultural, Ano Novo, Antena Nova, no próximo dia 5 de Janeiro, a partir das 13h, no Centro Cultural Doutor Vasco de Campos, em Avô. 5 de Janeiro, faça já a sua inscrição. Motação Limitada Com a presença do inesquecível Fernando Mendes.